Andar de ônibus já não é um ato seguro para os usuários e funcionários do transporte coletivo de Ribeirão Preto. De janeiro até outubro, foram registrados 178 roubos e furtos nos ônibus. A Polícia Civil prendeu um destes assaltantes, que agia com uma faca. Gustavo Leonardo Martins Ribeiro, de 21 anos, era investigado pela polícia há seis meses. Ele é suspeito de praticar pelo menos 15 roubos em ônibus do transporte coletivo. Nove motoristas já reconheceram o assaltante. Segundo o delegado, a ação do criminoso era sempre a mesma. Ele abordava o ônibus no ponto, fazia sinal como se fosse um passageiro, e assim que ingressava no interior do coletivo, ele anunciava o assalto, empunhando essa faca, ameaçando o motorista e subtraía passes, todo o dinheiro que havia dentro daquele coletivo, fugindo logo em seguida. Segundo a Transerp, de janeiro a outubro deste ano, já foram registrados 178 roubos e furtos nos ônibus do transporte coletivo de Ribeirão Preto. Números que reforçam o medo dos motoristas e passageiros. Mayara já foi vítima dos assaltantes que agem nos ônibus. Ela teve o salário do mês roubado, cerca de 500 reais, quando voltava à noite para casa. Um deu sinal, o outro entrou encapuzado e rendeu o motorista. Estava com o seu pagamento? Estava, foi no dia que eu recebi o meu pagamento. Uma situação difícil? Muito, mas eu que não tenho jeito. O vice-presidente do sindicato que representa os motoristas em Ribeirão Preto, disse que a categoria trabalha apreensiva. Segundo ele, a situação ficou ainda pior depois que os cobradores foram tirados dos ônibus e todo o dinheiro das passagens fica sob a responsabilidade dos motoristas. O motorista sai de casa, sai apreensivo e não sabe se ele volta para casa, com medo da violência. Haveria a necessidade de que retirasse todo o dinheiro do ônibus. Esse é um aluno do sindicato, que eles tirassem todo o dinheiro do ônibus para evitar esse chamamento, esse enxame que atrai os miliantes para assaltar os ônibus.